Fala galerinha topzera da galáxia! Tia Alexandra tá na área junto com Isadora Gonçalves! Oi gente! Eu já vou anunciando que eu não vou poder falar muito porque nesse vídeo estou gripada aí, tá galera? Então a produção parece o meu vídeo, mas em algumas vezes eu vou estar falando. É isso aí galerinha, ainda bem que tem Tia Alexandra. Tia Alexandra fala e fala e conta por 600 novidades. E o que é uma novidade? Hoje nós vamos soltar código pra vocês ganharem gemas. Quantas gemas? 180 gemas! É gema pra rir, vender e chorar de alegria! Não esquece que você precisa estar inscrito no Brunotes Mega, Livia Wolf Games e Isadora Gonçalves. Então o que você precisa fazer? Você vai ficar ligada no vídeo aí do começo ao fim. Enquanto a gente estiver fazendo os minigames aqui, a gente vai estar soltando letras ou números. Vai ser um de cada vez, hein gente? Não vai ser assim em duas partes ou só no final, não. Vai ser no decorrer do vídeo inteiro. Então você tem que assistir o vídeo inteiro. Tem gente que fica perdida na maionese aí, chega no final e fala Qual é o código? Onde que tá? Perdi? Cadê? Aí vai ter que assistir de novo. Então gente, por isso que a gente põe na estreia pra que vocês possam ficar antenados de código. Cadê a dona Isadora? Me deixou dançando aqui fazendo a carta sozinha. Cadê ela? Gente, ela tá gripada, você não consegue falar direito. Eu falo por ela e por mim. A gente vai fazer daqui a pouco o X-Race. X-Race? Não, como é que chama? O X-Race. Ah, não. Como é que chama? Ai, meu Deus. O que é o nome do... O negócio do carro aqui? Tem o Falcon. O X-D Turbo. O Turbo, é. Nossa, não dá onde que eu tinha. Onde você tá? Calma que eu vou falar um churro aqui. Ai, meu Deus. Ela não sabe o que ela faz. Gente, então no decorrer vai estar soltando letrinhas ou números. Porque o código é composto de letras e números. Então vocês anotem bonitinho. Porque se não anotar chuchu, aí baubau chuchu já era. Então anota aí. E fica ligado, gente. O vídeo do Brunoite já saiu com o código lá. Alguém já foi o contemplado, o felizardo, o sortudo, a sortuda. E depois do nosso vídeo tem o da Lívia Wolf Games. Então você tem outra chance de ganhar 180 gemas. Então se liga. Fica antenado que a parada é essa. Isadora, apertou já? Estamos aqui, ó, gente, na cadeirinha. Vamos fazer primeiro o negócio da corrida. Turbo Race. Eu falei que era um negócio de race. Eu não sabia. Jogar. Porque quantos pontos eu faço, quantos pontos a Isadora faz. E esse carrinho, ele dá um perdido. Ele engana. Olha, vem o doido aqui, ó. Esse doido laranja. Do nada, ele passa pra cá, ó. Ó, ó. Scapei dele, Isadora. Tá vendo? Leva ele. Olha, do nada, ele troca de pista. Ele é maluco. Ai, eu tava quieta na minha. Ah, não. 22. Você já morreu? Meu Deus. 25, 22. Sei lá como que eu fiz. Ah, gente. Eu vou te falar uma coisa. Esse carrinho, ele tem problema. Ele não bate bem nas ideias. Ele cisma que ele... Do nada, ele tem que pegar o outro. Olha, Isadora tá indo bem. Olha lá. Esse carro laranja, ele é louco demais. Olha lá. Do nada, ele vem pra cá. Ó. Ai, batinha de frente. Meu Deus. Que mundo esse é louco. Esse carro, gente. Esse laranja, eu tenho medo dele. Eu não gosto dele. O azul é de boa, né, Isadora? Acho que o laranja é um grande problema. Olha lá. Os dois azuis. Os dois azuis. Eles vêm assim, juntinho, coladinho. Mas ele não troca de faixa, loucamente. O verde também tá na paz de Jesus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Tá bom. O laranja é o único doido, Isadora. Eu acho que o grande lance é fugir do laranja. O problema é como é que foge. Ele muda de faixa em cima da hora. Olha lá. Vem ele igual um louco. Ó. Consegui escapar. Ele vem. Ele vem. Ele volta. Ele é maluco, Isadora. É. O roxo é mais maluco, Isadora. O roxo é doidão também? Não apareceu nem o roxo aqui ainda. Verde é gente boa. Azul é gente boa. O laranja é loucão. Olha lá. Ele troca de faixa assim, ó. Ele vai pra um zigue-zague. Ele vem de um lado. Depois do nada, quase em cima da hora, ele resolve... Viu vermelho? Ah, vermelho não apareceu não. Meu Deus, o roxo é louco também. Ah, me matou o roxo. 99. Você fez quantos até agora? Bastante demais. Cento e poucos? Ai, pelos credos. Eu tô muito mal. Gente, vai se ligando aí que tá soltando caracteres. Tá soltando letrinhas, números aí no decorrer do vídeo. Ai. Perdeu, filha? Não chora. 165? Eu fiz 165. O máximo que eu fiz foi 99. Os dois azuis. Oi, azul. Te amo. Obrigada. Vai com Deus. Passa agora. Vem louco. Lá vem o louco, Isadora. Lá vem o louco. Ai, passou. Que susto. Dá até um frio na barriga. Vai, vai. Vai, azul. Vai embora. Agora eu sou rosa. Rosa? Não apareceu nem rosa pra mim. Eu sou rosa. Ah, você é rosa. Ah, a gente troca de cor. Eu sou vermelha. Será que desde o começo? Não lembro mais. Lá vem o doido. Lá vem o doido. Lá vem o laranja. Eu tô sacando qualquer deles, Isadora. Tô... Já tenho uma estratégia. Quando vem o doido, eu já fico ali pronto pra morrer. Muito bem. Estratégia furada. Não vai na estratégia da Tia Alexandre. O que aconteceu? Ih, eu tenho que pagar ticket agora? Vou jogar? O que acontece? Não sei. Vou jogar de novo. Depois a gente faz o passarinho lá também. Gente, tá saindo na tela de vocês aí, hein? Letras, números, caracteres que formam o código. Anota do começo ao fim. Não pula o vídeo, porque senão você vai perder, chuchu. 180 gemas vai sair agora pra um sortudo ou uma sortuda. O sortudo ou a sortuda que ganhar, marca a gente lá no Instagram. Posta lá nos stories do Instagram. Marca o Instagram Isadora Gonçalves YT. Que a gente reposta, tá bom? Isso é muito importante a gente saber quem ganhou, quem venceu. Pra gente repostar, porque a gente fica feliz. Você fica feliz, todo mundo fica feliz. E assim a felicidade reina. Lá vem o louco. Lá vem o laranja. Me deixa em paz, laranja. Vai. Olha o vermelho. O vermelho é meio louco, Isadora. Ele tem uma cara de mau. Olha. Olha. Ai, ai, ai. Amarelo. Amarelo. Não tinha aparecido amarelo ainda não, Isadora. Tem uns que tem uma cara de doido. Não tem? Olha. Olha. Dois amarelos. Vai embora. Vai embora. Olha, tá aumentando mais pontos. Ui, o roxo é louco. Ai, meu Deus. Me matou. 134, Isadora. Agora eu acho que tem que fazer... Não, ainda tô fazendo ele. Eu ia fazer o passarinho. Acho que nem vai precisar. Bora, bora, bora. Vou passar meu recorde. Cento e não sei quanto que eu lembro mais. Bora. Tô pegando a... Não. Ai, gente. Ela perdeu, gente. Ela deu esse berro aí. Vamos no dos passarinhos. Agora estamos aqui no jogo do passarinho. Já morri, Isadora. Fiz um ponto, ó. Esqueci que eu tenho que ficar apiantando o menino. Gente. Ai, ai, ai. Ui, ui. Torce aí, gente. Nossa, é difícil controlar o passarinho aqui. Ui. Ai, meti a cabeça do passarinho no negócio. Ele faz uma cara de coitado, né, Isadora? De... Você não deixou eu sobreviver? Eu ia voar para o meu ninho. Atrás da minha mamis. Isadora, Isadora. Nossa, é muito difícil controlar esse passarinho. Nossa, 14 pontos. Eu não consigo, não. Muito difícil. Gente, se liga aí na tela de vocês sobre os códigos que estão passando aí, tá? Pode ser número, pode ser letra. Anota todos. Quem ganhar, marca a gente. Gente, se inscreve no canal. Não pode esquecer. Compartilha os nossos vídeos também. Tem muita gente que não conhece o canal Isadora Gonçalves. Mostra para o Brasil, para o universo, para a galáxia. Que nós estamos aí, ao vivo e a pôres, para trazer diversão para vocês. Ai, eu nunca cheguei nesse nível. Olha, senta aí. Eu estava no Egito. Egito? Tem isso? Mentira. Você tem que pegar a chavinha e desviar do bastão. Ah, não sei o que eu vou chegar, não estou a nível nenhum. Eu estou difícil passar nesse aqui. Olha lá. Ai. Bati o menino. O menino faz uma cara de... Você me desguelou, minha. Jesus da glória. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Já saiu o código aí. Alguém foi o vencedor ou a vencedora. Marca a gente no Instagram para a gente repostar. E muito obrigada por ter participado do vídeo, ter ficado até agora. Não se esquece de compartilhar o canal. E se inscrever e deixar o joinha para nos ajudar muito. Não custa nada, hein. E agora, bora para o vídeo da Liverpool Games. Beijo, abraço e queijo. Fui.